E ainda tem muita gente com dúvida em relação às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O diretor de vigilância das doenças transmissíveis do Ministério da Saúde esclarece os diferentes sintomas das doenças. Dengue em geral dá uma febre que começa logo, dá manchas no corpo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, dor no corpo muito forte. O zika raramente começa com a febre. Em geral o começo do zika é com manchas no corpo e muita coceira. Depois pode aparecer um pouco de febre. E o chikungunya, ele deixa a pessoa curvada, muito cansada, desanimada e é muito frequente que tenha dores nas articulações. Todas essas doenças merecem uma visita à unidade de saúde e uma conversa com o médico. Como eu faço para me proteger da dengue, da zika e da chikungunya? A prevenção contra essas doenças é o combate ao mosquito, eliminando todos os criadouros, todas as coleções de água parada que possam haver dentro de casa, em volta de casa, desde caixas d'água até pratinhos de planta onde o mosquito possa se multiplicar. E caso mesmo assim haja mosquitos na vizinhança, é importante manter as portas de casa, janelas ou fechadas ou com telas, usar roupas que protejam a maior superfície da pele que for possível e usar repelente nas áreas que ficarem descobertas. Onde o mosquito do Aedes aegypti se cria? Ele em geral se multiplica ao redor das casas das pessoas, às vezes em pequenas quantidades de lixo, garrafas, pneus, pequenos recipientes que estão em volta de casa, estão em terrenos, mas o mosquito muito frequentemente fica dentro de casa.